Pronto, Valvo, boa tarde, obrigado pela pergunta. Em relação à questão, ora bem, um mês e meio, que foi o primeiro contacto, entretanto, como eu tinha dito no aeroporto, senti-me orgulhoso e acho que esse é o caminho, sinceramente, de ser tão esmiuçado por parte da estrutura do Cruzeiro. Em relação aos jogadores, temos tempo ainda, mas mais do que estar a pedir aos jogadores, isto e aquilo, o conforto é grande com o que encontrei. Tem sido, ontem foi um dia, se tivesse mais do que 24 horas, teria aproveitado mais ainda, porque estamos a esmiuçar agora, é a nossa vez, a esmiuçar ao máximo o clube. Portanto, acima de tudo, os jogadores, o elenco, os jogadores com qualidade, com muita qualidade, e é nesses que nós temos que nos agarrar e depois, pontualmente, poderemos acertar alguma coisa. Já vamos fazer a segunda pergunta, só um minutinho. Essa é do Samuel Pousas, também sócio de amante. Pepa, qual o estilo de jogo que você adota nas suas equipes? Como as peças que temos atualmente no elenco, é possível alcançar o estilo desejado? Samuel, ok, Samuel, acima de tudo é, mais uma vez, há ideia, uma ideia fixa, uma convicção muito grande, mas essa ideia fixa é aberta, é aberta acima de tudo aos jogadores e ao elenco. Portanto, é conhecer de forma profunda o plantel que temos, as características que temos, há uma convicção muito grande dos objetivos que queremos e que vamos atingir, que eu não tenho dúvidas nenhumas disso, já poderemos falar depois sobre isso com certeza, mas acima de tudo, uma base de uma linha de quatro, três médios, três avançados, mas isso depois aí está. Mais do que estar aqui a falar das convicções ou de um passado recente, iria estar aqui a ser injusto ou a não ser verdadeiro a dizer que já está tudo fechado. Não pode estar tudo fechado, eu tenho que perceber as características dos jogadores e potenciá-los ao máximo também. Se venho para aqui com uma ideia muito fechada, não vou rentabilizar ou tirar o maior proveito dos jogadores.